Salve, salve galera, estou aqui diretamente de San Andrés, a praia aqui, minha pousada é logo ali do lado, vou mostrar tudinho para vocês, mas antes de mais nada inscreva-se no canal, ative as notificações para você conferir os passeios que eu ainda não sei, que eu ainda não reservei, mas daqui a pouco você vai ver, porque com certeza se eu estou fazendo esse vídeo é porque vai ter tudo, tem de Cartagena também todas as coisas, referências, dicas, você pode encontrar aqui, então já esmaga o like e ativa as notificações que eu estou indo para a praia agora. E aqui ó, o quarto, bem mais bonito que o outro, dá até vontade aqui de mostrar, ó, tudo bonitinho, banheiro. Depois daquele quarto ruim lá em Cartagena, ó, top, várias camas aqui, uma vista bonitinha aqui também para a cidade, TV, um monte de coisa, toalha e o banheiro também top, né? E a 5 minutos do hotel, pertinho, tem essa daqui, que é a Praia São Luís, vou fazer hoje aqui, chegamos às 4, 5 horas, depois a gente vai partir para fazer a John Kay, a famosa Praia John Kay aqui de San Andrés, talvez uma das mais bonitas do mundo, segundo o especialista, vamos ver se realmente é. E aqui ó, na piscina do hotel, Isla Bonita, estamos partindo diretamente para John Kay e Aquário, um dos lugares mais bonitos aqui de San Andrés e da Colômbia também, vou desmistificar para mostrar se é bonito ou não, já estou levemente trajado, com roupa caribenha e agora é aproveitar que abriu o sol aqui e vamos que vamos, arribar! Fala galera, estou aqui no ônibus, agora é só, mas é muito irado, vou mostrar aqui um pouquinho o ônibus turismo e vamos que vamos. Cheguei para fazer o passeio, estou cheio de pulseira aqui, porque eles botam pulseira demais, quase foi atropelado pela moto, esse preço ali você paga 15 mil, é mais ou menos uns 15 reais, 17 reais de taxa, para depois embarcar ali, vou colocar também os preços do passeio, tudo aqui na descrição, mas esse passeio aqui custou 60 mil, então 60 mil, depois eu vou colocar também a cotação para a gente ter uma noção dos valores, já me perdi todo aqui, é 9,70, 80 reais, então agora vamos lá, 4 horas de praia, 2 horas de um ok, 2 horas de um aquário, bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Cheguei, hein? Cheguei aqui na ilha, que ela faz junto ali com o aquário, então a gente vai caminhando, como a papete ou simplesmente com chinelo havaiano, que eu estou de havaiano, a gente vai cruzar, mas vou ficar um pouquinho aqui, esse passeio dura em torno de 3 horas aqui, perto do aquário, e mais 3 horas em John Kay, a gente vai comer lá, que é a comida mais barata, mas aqui é odiado por natureza, água clara, é absurdamente lindo, talvez um dos lugares mais bonitos que eu já visitei de praia. Partiu, tem uma cordinha que se leva até lá, ó, é bom estar de chinela, ou então, tá de papete. É só cruzar aqui, 3 minutinhos e a gente chega lá. Partiu o aquário! Agora totalmente aqui, eu paro com a minha camisa UVB, e aqui cheguei no aquário, realmente um paraíso, eu nunca vi uma cor de água assim. Já fui pro Caribe ali, pra Martinique, também pra Barbados, é bonito, mas acho que aqui chega a ser até mais clarinho aqui, bem bacana. A gente chegou lá naquela ilha lá, e veio até aqui, que é o aquário. Então, passar aqui metade do dia, vale bastante a pena. Já fomos no aquário, ali, já voltamos pra cá, e aqui tem a parte de comidinha, só que é quase o dobro do preço do John Cake. Então, a gente vai pra lá, se quem quiser comer aqui, vai pagar aí em torno de uns 70, 80 reais, lá paga uns 45 reais. Então, a gente gosta de economia, e dizem que a comida lá também é melhor. Então, a gente vai pra lá, daqui a uns 30 minutos, aproveitar um pouquinho e ir direto pra curtir essa praia, que é o dia todo aqui em San Andrés, nesse lugar maravilhoso. A gente vai pra lá, daqui a uns 30 minutos, aproveitar um pouquinho e ir direto pra curtir essa praia. Cheguei, hein? Na tal famosa praia John Cake, em San Andrés, caribe colombiano. Realmente, ela é muito bonita, e vale a pena fazer junto com a parte ali do aquário, que elas são complementares. Tem um passeio só pra fazer o aquário, ou só pra fazer aqui, só que eu acho que vale a pena fazer as duas pra conhecer bem. Bem, o passeio custa em torno de 80, 90 reais, tem algumas empresas brasileiras, outras empresas que chegam a cobrar até duas, três vezes mais caro. Aí depende, o nosso não tinha ninguém que falava português, mas espanhol a gente se vira, e foi super tranquilo. 5, 7 minutos pra chegar até o aquário, e depois mais uns 10 minutinhos pra chegar até aqui. Então, simbora curtir aqui John Cake, que realmente é maravilhoso. E aqui foi meu passeio em John Cake, muito bom! Tô com a minha blusa aqui, porque o sol hoje se fez chuva, outro dia, hoje eu não sei. Muito legal, a gente fica umas 4 horas aqui, quem quiser almoçar também, almoça. Eu não almocei, o prato aí varia entre 40 e 60 reais, é de boa. E esse foi meu tour aqui pro John Cake. Vou mostrar mais coisas aqui de Cartagena, que a gente se encontra daqui a pouco, depois que eu tomar um banho, e voltar pro hotel. Valeu! E acabou agora o passeio, finalmente. Finalmente não, né, porque tava muito bom. Saímos 8 e meia da manhã do hotel, e chegamos agora 4 e 40, 4 e 30, e agora a gente vai pegar o ônibus 4 e 40, ônibus de turismo, e vai sair. E ele percorre aí alguns hotéis e tal, então fique atento, se você vier pra San Andrés, pode ter o ônibus de graça aqui pra Barracuda, onde fica, tipo o porto, né, que leva aí pros passeios. Então, agora partiu, sim, de agora sim descansar, tomar um banho pra daqui a pouco ter comida, e depois tem voo amanhã. Então, valeu! E aí 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 E aí